Foi sepultado na manhã desta quinta-feira Marcos Pereira da Silva, mais conhecido como Marcos Aleijado, morto a tiros na porta de sua casa na noite da última terça-feira em Cajazeiras. Como já era de se esperar, o cortejo atraiu uma multidão de pessoas e houve até um princípio de tumulto no momento em que o corpo chegou ao cemitério Nossa Senhora Aparecida. Um jazigo acabou sendo danificado depois que vários curiosos subiram em cima para assistir ao enterro. Bastante conhecido no bairro São Francisco, a popular Asa Sul, Marcos recebeu várias homenagens durante o cortejo. Uma grande faixa colocada em frente ao caixão dizia A asa está de luto. Adeus, Marcão. Te amamos. Por várias vezes as pessoas aplaudiram a passagem do corpo e gritaram em coro o nome de Marcos. A irmã da vítima fez um desabafo criticando as autoridades policiais, pedindo justiça e lamentando a maneira covarde com que o crime foi cometido, segundo ela. Só para dar resposta a muitos da justiça, o corpo sabe quando o meu estolete ou everlasting, porque queria pelo menos eu não pretendo sair na vítima. E para durarem a vida dele, vai precisar de dois, e ele vai estar lá com uma cadeira de rodas, sem camisa, vai precisar de dois, e nem um colarinho para esconder o que ele fazia, certo? Então, muito obrigada a todos que vieram. Aplausos Inclusive já havia sido preso no ano passado no estado do Rio Grande do Norte, mas já estava em liberdade.